Fruta! Gosta de comer fruta? Sabe comer fruta? Há pessoas que pensam que sabem comer fruta, mas não estou a comer a fruta como deve ser. Já ouviram dizer que a vitamina está na casca da fruta. Certo? Será que está? Será que não está? Já vai ficar a saber. Acho que está aí, mas vai... vai correr mal. E voltamos! Ah, não! Não, 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 não. Ahem! Carmen Miranda, fruta! Foi a primeira senhora a comer fruta e a dar fruta! A comer, sabias, Rui? Não! Antes da Carmen Miranda não ouvia fruta, as pessoas nunca tinham ouvido falar em salada de fruta. O quê? Um ananás e uma banana? Uma manga, tudo junto, uma maçã! Ui, que loucura é esta? Não pode ser! Carmen Miranda abriu todo um panorama para uma salada de fruta que até lá as pessoas não era. Uma banana, uma banana, uma maçã, uma maçã. Uma laranja pode ser uma tangerina. Pois, porque ela tinha uma espécie de taça tutti-frutti em cima da cabeça. Ela foi a primeira pessoa a fazer promoção à fruta. E ela comia a casca da fruta? Ah, uma belíssima pergunta. Vias a pele dela? Não vias porque ela agora já não está cá. Mas ela, de facto, comia ou não comia? Se calhar comia. Porque lá está a vitamina, sempre ouvi dizer, e tu também ouviste dizer, a vitamina está toda na casca. Na fruta. E será que está? E vamos experimentar isso? Vamos experimentar. Vamos comer a casca desta fruta que está aqui. Desta fruta que está aqui. Estes frutos estão aqui. O ananás, a manga, a laranja e a banana. Exatamente. Quem é que começa? Não sei. O que é que te apetece? Apetece de tomar algo? O que é que te apetece? Mesmo agora talvez uma banana. Até posso-vos dizer, eu tenho uma alergia tipo 5 à banana, por exemplo. E vou experimentar porque faz parte. Ok. Vamos começar com a banana? Então se calhar começo eu, começas tu? Começas tu? Começo eu. Mas dá-me uma dentada? Claro. Olha, de uma maneira, sabes que a casca corta um bocadinho o doce da banana. E de facto a banana tem magnético e potássio, não é? Eu estou a sentir agora o potássio, não é? O potássio! Estás a sentir agora o filho do potássio. Vai ficar aqui uma espécie de pastilha, não é? É como se tivesse a comer uma super gorila de banana. Não, não é? Não está. Mas eu estou, estás a sentir a vitamina. É, ué? Estás a sentir? Estou a sentir a primeira dentada. É, estou a sentir a vitamina. Hum? Tem igual lá. Espera aí. Gostrado. Bom, banana está... Estou sem título da vitamina. Agora se calhar para desenjoar. Vamos à laranja? Vamos talvez à laranja. Começas tu também. Pode ser. Hum... Chuma lenta. É mais agressiva. Não é... Não é... Não é... Não é... Vai comigo. Ai! Boca, cara. Está mal. Não é... 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 Epa... Não... 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 Não é... É do Algarve. Dá logo para ver que é do Algarve. É uma laranja do Algarve. Nota-se que aqui pegou um... Uma laranja que apanha o sol... Não... Está de ser um... Ah... Não é... É... Está de ser o... Não é? É... A vitamina C... Não é muito fora, aí. Está de ser... Muito fora. Não é isso. Não... Não é muito fora. Hum... Máter, pai. Não se pode ganhar todas hoje. Não é muito fora. Eu consegui. Não é muito fora, não é muito fora. Hum... É... É... Ah, acho com isso. as maçãs pêssegos e framboesas são membros da família das rosas a fruta mais popular do mundo é o tomate os japoneses desenvolveram a primeira melancia quadrada para que elas sejam mais facilmente armazenadas as bananas são levemente radioativas e são a fruta mais vendida do mundo e têm a média de 110 calorias por unidade Portugal é o segundo país da Europa onde a população come mais fruta diariamente 48% dos portugueses consomem em média duas peças de fruta por dia os cupinos também são fruta quando listamos alimentos ricos em vitamina C ao contrário do que muitos pensam as laranjas não estão entre os 10 mais ricos nessa substância no dicionário a palavra fruta ou em latim fructa representa um conjunto de frutas comestíveis já a expressão dar fruta reporta à defesa do futebol clube do Porto nos anos 90 brincadeirinha o sumo de limão é recomendado para melhorar a digestão e também para reduzir a formação de pedras nos rins o melão, o mamão e os morangos são frutas baixas em caloria mas se quer perder peso beba água brincadeirinha e sabia que as uvas quando colocadas no micro-ondas explodem? pois deixem lá as uvas em paz e agora a manga? a manga? queres começar tu? podes começar tu outra vez só para ser diferente é? não vou a manga? vamos a ver não 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 isto vai manga não tranquilo vale a pena manga vale a pena não não manga vale manga é boa é bom eu gosto desta vitamina a casca desta vitamina é boa é boa manga manga sim manga com casca é um prazer agora se calhar vamos aqui para o abacaxi que com casca se calhar é uma coisa dá-me um bocadinho a barriga pois é normal já passa já passa depois tomas um chazinho de camomila para acalmar o estômago não é? ora não vamos tentar não estragar muito o abacaxi está aqui um bocadinho não estragar-se aí a casca a casca aqui é para vitamina ter a casca é e agora é o maior é este é pá já está a casca do abacaxi é aqui que está toda a vitamina nesta camada aqui Rui é que está a vitamina toda não queremos desperdiçá-la não podemos desperdiçá-la é muito importante vitamina faz vamos a isso é uma manga não não Rui não 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 é mau e sente-se toda a vitamina a trabalhar portanto temos aqui o abacaxi manga laranja laranja com casca não apesar da vitamina banana eu acho que a banana só custa ao princípio é depois a pessoa habitua-se então se come eu não quero outra coisa vai-se a gostar de banana não quer outra coisa é isto bom de facto a fruta rica em vitamina e com casca então agora nem se fala foi um prazer olha e fizemos isto tudo sem proteção é pá arriscámos muito arriscámos hoje arriscámos até porque há o bicho da fruta e podíamos ter apanhado o bicho da fruta porquê que fizemos isto? fizemos isto é muito simples explicar isso e as pessoas lá em casa mas porquê que eles estão fazendo não é por nós é por vocês nós arriscamos a nossa vida não é por nós porque ele tem a vida feita tem a vida feita ele não precisa trabalhar mais não é? nós fazemos isto é por vocês que estão aí em casa e tem dúvidas às vezes e tipo será que eu devia comer a casca do ananás? devia comer a casca do manga? não tenho faca para cortar a manga e tirar a... não pode ir comer com a casca porque de facto é bom sabe bem e tem a vitamina toda exato queres comer pronto e agora se calhar não vamos fazer isto mais de uma vez não é só para dizer que não estava a gravar desculpa